E voltando pra cá, a Páscoa está chegando e a expectativa é de aumento de vendas em relação ao ano passado, quando houve uma queda considerável pela procura por causa do início da pandemia. A gente conversou com duas doceiras que produzem chocolate caseiro. O jeito é investir em novidades para atrair os consumidores. Faltando menos de um mês para Páscoa, o produto símbolo da data já está nos supermercados, o ovo de chocolate. Em alguns estabelecimentos ele chegou mais cedo, antes mesmo do fim do carnaval. Neste ano, os ovos ocupam um espaço menor nas gôndolas. Reflexo da crise econômica e dos resultados ruins do ano passado, quando as vendas caíram mais de 30%. Mesmo assim, a indústria de chocolates acredita que a Páscoa de 2021 pode ser melhor do que a Páscoa de 2020. E estima um crescimento de quase 5%. As irmãs Carla e Samanta Oliveira também estão otimistas. Elas vendem ovos de Páscoa caseiros e neste ano esperam dobrar as vendas. Do ano passado para cá, a gente observou que cresceu muito a nossa demanda. Eu acredito pelo fato das pessoas estarem dentro de casa e essa possibilidade de nós estarmos sempre realizando a entrega também. Então, a nossa expectativa para este ano é muito melhor do que a do ano passado. Até porque as pessoas, quando nos procuram, geralmente falam pela questão artesanal. Ao contrário de outros negócios, a fábrica de chocolates e bolos artesanais das irmãs cresceu durante a pandemia. E elas estão investindo em novidades. Esse ano, a nossa proposta é trazer os caramelos, a técnica de caramelo que nos permite fazer alguns doces com frutas do cerrado. Então, nesse catálogo de Páscoa, a gente está lançando o caramelo de amora, caramelo de murici, caramelo de cupuaçu. Tem também o caramelo salgado. E os consumidores já estão de olho nos ovos e nos preços. Eu comprei já esses dias. Eu compro bem antes, bem antes. Por que você vai querer comprar? Porque a gente pode escolher, né? Tem várias opções. Se deixar para o final, aí já não acha nada do que você quer. Eu quero ver se eu compro pelo menos para os meninos, apesar que teve uma variação. Eu preço um pouco meio acima, né? Mas eu vou tentar pelo menos para os meninos, né? Eu vou poder prestigiar eles lá. Mas, financeiramente, não está fácil, né? As coisas têm que ter ovo, senão fica aparecendo assim. Fica tão vazio, sem ovo, né? Agora, acha que vai estar mais caro que o ano passado? Sim, sim, vai. Vai até pelo momento que estamos vivendo, não é? Obrigada. E aí Obrigado.